Pode pa Livres e terríveis na mesma frequência Bola numa flor com acetone e um pouco Dois irreductíveis, muita saliência Bota no terror, na mente do invejo Nos que direciona o tal do assombroso Bota pra vita e assombrar a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pa nós se torna criança Fá de mochilinha mas também é um toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha ela saca da Glock Mais Glock até pedi e perdeu Ela é mó chave eu também aí futeu Vários rabiscos na pele e cabelo azul Os de atrás fuma dos coxa nós deu Eu reduzi nela rindo eu parei na sua Precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque e amante da adrenalina Livre de tempo e na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Cozinha do TV com muita saliência Voltando o teu na mente do invejoso Livre de tempo e na mesma frequência Rolando uma flor com a gente tome fogo Cozinha do TV com muita saliência Voltando o teu P chamando amante do TV com a gente tome fogo P chamando amante do TV com a gente tome fogo P chamando amante do TV com a gente tome fogo E... P chamando amante do TV com a gente tome fogo P carnava com a gente tome fogo P fijos que nãoизнес a projets Livres e apl prostu P hacencava Rolando uma flor com axitona e fogo Pchienawa do TV com a gente tome fogo Volta é no terror, na mente do invejo Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar e assombra a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se tornar criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha, ela saca da Glock Faz lo que até pede e perdeu Ela é mó chave, eu também, aí fudeu Vários abisco na pele, cabelo azul Os dias atrás, fuga dos coxa, nós deu Eu reduzi, nela rindo, eu parei na sua Precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livrei de três, vem na mesma frequência Rolando uma flor com ar de tomo em fogo Faz leitante ver muita saliência Contando o terror, na mente do invejo Livrei de três, vem na mesma frequência Rolando uma flor com ar de tomo em fogo Faz leitante ver muita saliência Contando o terror Um Bispo, preço no meio Integregino Um Bispo, peso no meio Um Bispo, peso no meio E que foi que, sabe? É mais o lançamento Não tem como Chutou forte, menor Não, não, não.